É dia de aulas, mas Fátima brinca na rua. Com o que tem à mão. Aos sete anos, ainda não sabe o que é a escola, como quase nenhuma das crianças deste bairro. Isso aqui é uma escolinha que nós criámos, é uma iniciativa da coordenadora da comunidade. Nós, quando vivemos aqui, as crianças estavam quatro anos sem contato com nenhum professor. Para não estarem a brincar no lixo, essas coisas. Então, criou esse projeto para ocupar as próprias crianças. Há quatro salas, onde lecionávamos da iniciação até a sexta classe. Mas não era uma escola oficial? Não, não. Não era uma escola oficial. Ainda funcionou dois anos. Por orientação e mesmo da repartição da saúde, achou-se necessário de se fechar, porque as condições não eram permitidas pela Ministra da Educação. Quantas crianças há aqui, em dado escolar? Ainda temos duzentas e tal crianças. E dessas, quantas vão à escola? Trinta e quatro. Então, há cento e tal crianças, quase duzentas aqui a brincar na rua, que não fazem nada? Sim, 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 que não fazem nada. Não têm estudo? Não têm estudo. Nós vivemos bem. Aqui estamos mal, estamos feitos. Todos nós aqui estamos no sofrimento. Não comemos, comemos malha, malha trabalhamos, os moços não têm serviço. As condições não temos água, não temos energia, não temos cozinhas, não temos casa de banho, não temos absolutamente nada. Nós vivemos em encurraladas, aqui há muito mosquito, aqui não há água, não há casas de banho. As crianças não têm ocupação, como o senhor vê, as crianças vão deambulando no lixo, e o lixo é a creche desses meninos. Então, nós praticamente estamos na sanita do esquecimento para os governos. Há dois mundos opostos nas mesmas ruas de Luanda. No início da década passada, o boom económico de Angola, alavancado pelo dinheiro do petróleo, fez crescer grandes negócios, enormes arranha-céus e ainda mais altas fortunas. Mas o país manteve-se no fundo da tabela das nações mais pobres do mundo. A razão deste paradoxo está bem identificada. A corrupção em Angola, e penso que deve ser também aquilo que todo angolano sente, é que era uma prática que estava entranhada na sociedade. É tão grave o fenómeno da corrupção, que nós consideramos que, depois da guerra, o segundo mal que o nosso país vive é a corrupção. A corrupção, que enriqueceu uma ínfima elite, deixou mais de metade da população em condições de pobreza, muitos numa miséria extrema, como a que encontramos a cinco minutos de carro, do centro da capital. Esse bairro chama-se Povoado. E este bairro é composto por 515 famílias. 515? E 15 famílias. Começamos aqui. Este bairro é um bairro que está dentro de 300 metros de comprimento e 280 de largura. É um bairro muito apertado, mas criamos dessa forma para podermos nos albergar todos e que estamos aqui presentes. E como é que vivem aqui? Vivemos mal. Mal, como vê, o bairro está no meio de duas valas de águas residuais. Aqui temos muitas patologias. Que patologias? Temos a malária, temos a febre tifoide, temos a diarreia aqui, temos a infecção pulmonar tuberculosa. E aqui é úmido. E mais outras patologias. Quando é chefe, os tempos chovesam até o pior. Aqui a sarna aparece até a própria cólera. Tivemos cólera aqui, em algum caso, o ano passado. Dois gêmeas que apanharam cólera, ficaram internados no Mariapia. Graças a Deus, salvaram-se. Quem é que formou essa água? A água que é a vizinha já aqui, que tem água canalizada. A forma que ela viu para poder ajudar essa comunidade em termos de água foi essa. Tira a mangueira de manhã às seis horas. E às dezoito horas puxa a mangueira e abastece a comunidade. E essa água serve para beber, banho, cozinha, porque é canalizada. Aqui é onde começou o bairro e subiu até lá em cima. Quando a maré é cheia, a água entra até dentro das casas. Aqui já morreram pessoas com cólera. Assim que entrou o calor, com a chuva, porque quando chove, o maré enche. Nós deitamos a nossa necessidade no mar. Quando chove, o maré enche. Toda a porcaria que nós deitamos vem dentro de casa. Por isso nós metemos cama com essa altura. Porque quando dormíamos no chão, de noite está a chover, está a ver água com fezes. Tem que levantar o colchão, pôr o colchão em cima do teto ou qualquer coisa. Depois vem água com bicho e tudo. Às vezes os bichos sobem quando é tempo de chuva. Estamos a passar mal, muito mal mesmo. Quantas pessoas é que vivem aqui? Somos oito. Oito o quê? Famílias. Oito famílias? Como é que vivem aqui oito famílias? Vivemos praticamente aqui nesse quarto. A nossa casa é cama, que representa uma casa, é cama. Aqui é a minha cama, tem a cama das outras, com os filhos. Eu durmo com a minha filha, os meus filhos estão na minha família. As outras também dormem com os bebês pequenos, mais velhos estão na família. A descrição deste inferno perdura há quase sete anos. Homens, mulheres e crianças refugiaram-se neste terreno depois de serem escorraçados da área branca, o bairro do outro lado da lagoa, onde a comunidade de pescadores vivia há décadas. As nossas casas eram aqui, onde nós ocupávamos esse espaço 100 metros a nós atrás. E até lá no fundo, onde está o estaleiro, eu e a minha casa, estávamos aqui pelo lado de mim, pelo lado dessa árvore. Aqui estava a casa do Soba e a sua família. Aqui tinham quatro casas de blocos. Mas ali não está aquele morro aí, onde estava a escola. Nós temos aqui uma escola, mas não um posto médico. E tinha muito melhores condições aqui? Muito, muito melhores condições. A arquitetura era mesmo chapa. As casas eram de chapa, mas eram maiores. Tínhamos água, tínhamos luz. E era bem urbanizado. Dia 1 de junho de 2013, foi-me surpreendido pela polícia nacional, pela intervenção rápida, para que nós pudéssemos deixar o espaço. Sem nenhum aviso prévio, nós perguntamos, deixarmos o espaço para quê? Ah, tem que deixar o espaço, porque vocês não devem ficar aqui, vão ser realojados. Ficamos calmos, à espera do realojamento, até quando eram 12 horas. Depois as coisas inverteram. Já não havia mais nenhum diálogo, nem nada. Havia apenas maltratos com a população, para que nós pudéssemos sair. Ficamos sete dias cancerados dentro daquela comunidade, da área branca, que não poderia sair, nem entrar ninguém. Para este local e arredores, havia planos ambiciosos, na altura conhecidos apenas nos bastidores. Mas há documentos que ajudam a perceber o que se passou, nas vésperas dos desalojamentos. A área branca aparece na zona de intervenção de um projeto urbanístico, a que chamaram a Marginal da Corimba. Na língua que forma uma baía, era suposto, aliás, fazer-se um aterro, por onde deveria passar a vistosa avenida de 12 quilómetros, junto à costa de Luanda. O traçado previa ainda a construção de prédios de habitação e serviços, hotéis, condomínios, marina, e até a conquista de terra ao mar, para o surgimento de ilhas artificiais, como as do Dubai. Por trás do plano milionário, iniciado em 2012, estava a Urbi Invest, uma empresa de projetos imobiliários de Isabel dos Santos, associada à Van Hurd, uma companhia holandesa de dragagens. Juntaram-se depois outras empresas estrangeiras e ainda a Landscape, detida também pela filha do ex-presidente de Angola. A 10 de maio de 2013, três semanas antes das expulsões da Areia Branca, os promotores foram ao Palácio Presidencial apresentar o esboço diretamente a José Eduardo dos Santos. E logo ali, o então presidente deu luz verde para avançarem com o projeto da Marginal da Corimba, que iria redimensionar a Marginal Sudoeste, uma obra da construtora brasileira Odebrecht, que já estava em curso. Não é claro qual dos dois projetos esteve afinal na origem dos desalojamentos das zonas ocupadas de Moseques, bairros de gente pobre como o da Areia Branca. Isabel dos Santos garante que no seu plano não havia lugar as expropriações. Nós desenvolvemos uma solução para que o custo e o tempo da expropriação é realmente alto. Única certeza no estudo de impacto ambiental da Marginal da Corimba está escrito que aquela área foi limpa da invasão Mosec por ordem do Ministério da Construção para abrir caminho às obras de ampliação da tal Marginal Sudoeste. Três anos depois de serem corridos da Areia Branca ainda só chegavam promessas de realojamento ao bairro do povoado. Havia, de facto, a pretensão de realojar as pessoas em 2016. Infelizmente, duas semanas depois do início do processo do realojamento, tinham sido realojadas apenas 18 famílias em 11 casas em Nuzango e o processo do realojamento parou sem nenhuma explicação plausível. Nós não sabemos do que é feito nessas casas. Também não conhecemos quem são as pessoas que lá estão. Por isso é que nós escrevemos agora para o governo novo no sentido de averiguarem quem são essas pessoas que lá estão e como foram lá parar e por que nós continuamos aqui nessas condições. O governo, já que nos partiu ali, partiram as nossas casas ali, nos dão outras nossas casas. E isso está previsto? Alguém vos disse alguma coisa em relação a isso ou não? Não, não temos, ninguém nos disse nada. Até hoje, nem água vai, nem água vem, nenhuma informação temos a dizer que não. Vocês vão-vos dar casa ou não vão-vos dar casa. Ninguém nos diz nada. Estamos aqui nós e é a nossa imaginação. em 2016, por adjudicação direta, José Eduardo dos Santos aprovou os dois concursos para o projeto global da Marginal da Corimba, custo superior a 1.300 milhões de euros, cerca de 30%, quase 400 milhões, para serem faturados pelas empresas da filha. Nessa altura, já a queda do preço do petróleo e a recessão começavam a dificultar os pagamentos, mas o problema foi resolvido. Durante meses, na PLMJ, uma sociedade de advogados de Lisboa, contratada por Isabel dos Santos, foi preparado um decreto presidencial que garantia a concessão urbanística dos terrenos da Marginal a uma sociedade criada pouco tempo antes e detida por pessoas próximas da empresária angolana. O decreto, que oferecia 60 anos de concessão, acabou por ser assinado pelo pai a cinco dias de abandonar o cargo de presidente. Como é que vê, por exemplo, o facto de o então presidente José Eduardo Santos assinar decretos presidenciais em favor da sua filha, em setores-chave da economia angolana? Bom, esta pergunta sobre o próprio presidente José Eduardo Santos é que deve responder. Na sede do MPLA permanece estampada a imagem do agora presidente emérito, numa altura em que o cerco se aperta ao Clã dos Santos. Filomeno está a ser julgado por desvio de 500 milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola. Tchizé foi afastada do cargo de deputada e do Comitê Central do Partido. Isabel tem os bens arrestados e é suspeita de ter lesado o Estado em mais de mil milhões de euros em vários contratos em que pode ter sido beneficiada por decisões do pai. Aos 77 anos, José Eduardo vive agora em Barcelona e, pelo menos nos próximos tempos, não será incomodado pela justiça angolana. Houve uma lei publicada em que lhe dá uma proteção de cinco anos para que se possa levar a justiça tanto o presidente como o vice-presidente. Então, estamos a respeitar isso. Se quer dizer que pode, mas não agora, só daqui a algum tempo. Se surgirem facos que assim, para isso, muito bem, mas agora nós não vamos forçar, nem vamos estar à procura em concreto de facos para poder apontar. O MPLA alguma vez se questionou ou se opôs a este poder que foi dado à filha do ex-presidente? O MPLA sempre se opôs à corrupção e é por isso que está a levar a cabo esta cruzada contra a corrupção porque houve um determinado momento em que havia muita impunidade e é isso que o MPLA se propôs, combater a corrupção, a impunidade, o nepotismo. Nos velhos autocarros apinhados é difícil o equilíbrio. Os solavancos da estrada são como os do país. A crise voltou violenta com a subida dos preços e do desemprego e do combate à corrupção ainda não há resultados à vista. Eu creio que todo mundo está aqui nesse autocarro e está a passar por necessidade mesmo. Senão, ninguém aceitaria andar-se nessas condições se tivéssemos possibilidades. E para além do transporte, o que é que está mais mal aqui em Angola? Absolutamente é tudo. Absolutamente é tudo. Sem medo de errar. conforme eu vejo, a vida não seria assim porque o país tem de tudo o pouco onde as pessoas precisariam, mas não sei, lá em cima. Há muita gente que desviou muito dinheiro e se esse dinheiro fosse dividido para todo o cidadão angolano, acho que ninguém passaria a necessidade. de alguma coisa com o novo governo. Estamos na perspectiva, estamos a algumas mudançazinhas que houve dentro mesmo do próprio partido ou do próprio governo, mas que ainda não chegou até a nós. Não sei até quando ele chegará até a nós. No povoado, a mesma espera. Há anos que mandam cartas a todas as instâncias, incluindo o anterior e o atual Presidente da República. Fizemos uma informação a relatar desde o primeiro dia do nosso sofrimento até hoje. E teve resposta? Tivemos, tivemos sim respostas. Nós agradecemos bastante pela atenção que nos foi prestada e continuamos aqui à espera, na certeza de que o governo está a trabalhar. Mas qual era a resposta? A resposta era que temos que averiguar os factos, porquê que nós paramos aqui e porquê que estamos aqui até hoje. No ano passado, o Presidente João Lourenço anulou o despacho de José Eduardo dos Santos, que entregava a concessão de 60 anos dos terrenos da Marginal da Corimba. O chefe de Estado decidiu também afastar dos contratos de construção as duas empresas de Isabel dos Santos acusadas de cobrarem ao Estado valores exorbitantes. Estamos perante um negócio bastante lesivo para o Estado, pelo que tínhamos que abortar a sua implementação e encontrar soluções mais econômicas. Sem a participação dessas empresas, as obras poderão ser executadas pelas empresas líderes do consórcio, mas com uma economia de cerca de 380 milhões de dólares para o Estado em relação a esses contratos anulados. O sol já caiu sobre a Baía de Luanda. Acendem-se as luzes dos arranha-céus. No povoado, os olhos já se habituaram à escuridão. Onde vivíamos, também era casa de chapa, mas era uma casa que chegava, cada filho tinha o seu quarto, tínhamos uma sala, embora usávamos a luz do girador, mas éramos felizes. Nós aqui dividimos um quarto, oito, nove, dez pessoas. Vivo maritalmente, tenho três filhos, mas de momento meu esposo teve que arranjar uma outra relação porque essa situação que vivemos aqui não favorece ele ficar muito tempo aqui. Vai para ali. Espera, espera. Espera. querer uma vida normal como todo angolano, todo holandês merece. Nós não queremos muita coisa. Nós só queremos que nos tirem daqui. É lamentável, nenhum ser humano aceita viver das situações que nós vivemos hoje. Nós não nascemos no berço de ouro e nem estamos a pedir um. nós só queremos uma vida com Dina. que nós vivemos Obrigado, André. Obrigado, André.